Lembra da cama de luxo de dezenas de milhares de reais, do sofá com controle remoto que Lula e Janja compraram pro Palácio da Alvorada? Pois é, a desculpa era de que 269 móveis tinham sumido do Palácio e a acusação, inclusive, de que o ex-presidente Jair Bolsonaro que teria levado, embora esses móveis do Palácio da Alvorada e que isso justificaria a compra sem licitação de todos esses móveis de luxo que todos nós bancamos, aliás, mais recentemente, bancamos uma troca no Enxoval, também no Palácio da Alvorada, de dezenas de milhares de reais, mais essa troca de móveis de centenas de milhares de reais, tudo isso, enquanto o mais pobre paga mais imposto em cima das suas compras online e quando o governo quer meter a mão até, nos frutos do trabalho dos entregadores de aplicativo e dos motoristas de aplicativo. Pois muito bem, de repente, encontraram todos esses móveis dentro do próprio Palácio que o governo disse que estavam sumidos, que não tinham encontrado e que justificariam a compra com dispensa de licitação dos móveis de luxo adquiridos por Lula e por Janja. Vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, para além disso, lembrar que eu sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, se a gente quiser colocar ordem na casa e fazer com que a nossa cidade não esteja mais abandonada, sendo governada pelo crime desorganizado, pelo crime organizado, entra aí no Muda São Paulo e me ajuda nessa luta. Também ingressa na Escola Superior de Líderes para você que quer disputar as eleições com toda a assistência midiática, jurídica, psicológica e toda a formação em várias frentes do conhecimento, preparado para disputar a eleição e exercer o mandato eletivo, seja a partir desse ano, seja 2026 ou mesmo para o futuro, porque nós temos um projeto de futuro, projeto de país muito grande e que pode envolver você. Vamos lá. O Antagonista fez aqui um histórico muito interessante sobre todo esse escândalo dos móveis, mas antes, uma coisa que eu já gostaria de antecipar. Lula e Janja acusaram a gestão de Bolsonaro de sumir com os móveis. Isso é crime. Você roubar móveis do Palácio da Alvorada é crime. E você acusar uma pessoa falsamente de um crime é calúnia, o que também constitui crime e também constitui um ilícito cível que dá ensejo a você exigir indenização. Se fosse eu, não deixava barato, porque não é uma acusação leve, não é uma acusação simples de você ter roubado bens no valor de centenas de milhares de reais do Palácio da Alvorada. Muito bem. No dia 12 de janeiro de 2023, 12 dias depois de assumir o cargo, Lula faz um café da manhã com a imprensa amiga, com os puxadores de saco da Globo, inclusive com uma visita ridícula que a Globo fez junto com a Janja, mostrando, olha aqui como tá mofado, olha aqui esse problema do Palácio. Ai, tadinhos, né? Realmente é uma coisa muito humilhante um veículo de imprensa se sujeitar a fazer esse tipo de reportagem, assim, seria humilhante, governista demais, até pra uma secretaria de comunicação fazer. Mas a Rede Globo assumiu esse papel de completa submissão ao governo federal, não à toa, né? Estão recebendo pra isso. O Jornal Nacional é justamente o jornal que mais recebe recursos públicos do governo Lula, não à toa, essa propaganda, né, nojenta que a gente vê sendo feita todos os dias pela Rede Globo, especialmente pela Globo News. Então, no dia 12 de janeiro, com a imprensa amiga, ele vai lá e diz que tá tudo desmontado, que não tem cama, não tem sofá. E aí, diz que, na verdade, o Jair Bolsonaro que teria levado embora. Aí ele dá aquela outra declaração falando que ele tá preocupado porque ele tem que comprar os móveis sem licitação, porque se for esperar uma licitação demora 90 dias e, tadinho, o Lula tava vivendo numa situação muito insalubre, num hotel de luxo, e aí ele diz que vai depender de um acerto com o Tribunal de Contas da União pra saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, ou seja, com dispensa de licitação, escolhendo as empresas sem que elas precisam competir entre si pra fornecer o melhor produto pelo menor preço, que é pra isso que existe a licitação e também pra evitar a corrupção. O governo, então, compra com dispensa de licitação R$ 380 mil em móveis. E aí, no dia 8 de fevereiro, eu, junto com um grupo de deputados, ingresso no Tribunal de Contas da União pra exigir explicações e uma fiscalização do Tribunal de Contas em razão dessa dispensa de licitação pra comprar esses móveis. No dia 7 de março de 2023, a área técnica do TCU emite um ofício recomendando que o Tribunal conhecesse da representação, ou seja, admitisse aquela representação e diligenciasse, fiscalizasse a Presidência da República pra que, no prazo de 15 dias, encaminhasse cópias dos documentos e esclarecimentos. Ou seja, os técnicos do Tribunal de Contas consideraram, de fato, que havia razão pra fiscalizar a Presidência da República. Só que aí, em 10 de abril de 2024, o relator, ministro Vital do Rego, contraria a área técnica do Tribunal e decide não conhecer a representação e arquivar o processo. Ou seja, não conhecer significa, olha, não vou nem fiscalizar. Não é que, ó, vou fiscalizar, fiscalizei e vi que não tem nada de errado. É, a ação que vocês ingressaram, ela é tão inepta, ela é tão vazia, ela é tão sem fundamento que eu não vou nem investigar. Isso foi a decisão do ministro em detrimento, em contrariedade ao que havia sido recomendado pelos técnicos concursados do Tribunal. E aí, com uma argumentação esdrúxula. O ministro disse que as compras dos móveis tinham acontecido por causa dos ataques de 8 de janeiro, que tinha sido sem precedentes e que, por isso, os móveis danificados tinham que ser substituídos. Só que a grande questão é a seguinte, nós não estávamos falando sobre a compra, a licitação ou a dispensa de licitação para móveis que tinham sido danificados no 8 de janeiro. A gente estava falando de coisas prévias. O governo Lula disse que chegou no dia 1º de janeiro, antes dos ataques, e móveis tinham sumido e, por isso, eles tinham que comprar os móveis que tinham sumido. Não tem absolutamente nada a ver com o ataque do dia 8, mas o ministro enfiou o dia 8 para justificar essa compra sem licitação. Em 11 de abril de 2023, coloca aí que, mais uma vez, a Folha de São Paulo noticia que o governo Lula gasta mais 200 mil reais em cinco móveis e um colchão para o Palácio da Alvorada. Os gastos mais altos foram com um sofá com mecanismo elétrico que custou 65 mil reais, que eu tanto denunciei aqui na Comissão de Fiscalização, o famoso sofá com controle remoto. Em 20 de março de 2024, a mesma Folha de São Paulo publica que o governo Lula encontrou os móveis do Palácio da Alvorada que o presidente dizia que terem sido levados por Bolsonaro. São 261 móveis cujo desaparecimento havia motivado a compra dos móveis de luxo, né? Ou seja, de repente, todos os móveis que tinham desaparecido são encontrados. Aí o Luan Esperandio fez uma publicação muito interessante lembrando um trecho do livro do Marco Antônio Vila, né? O tweet do Luan fala o seguinte, olha, Tanto em 2023 como em 2003, Lula assumiu o governo afirmando ter recebido uma herança maldita do seu antecessor, que acusava de não cuidarem bem nem do país e nem do enxoval presidencial. Se em 2023 acusaram Bolsonaro e Michel de desleixo com a manutenção do Palácio da Alvorada e até a perda de 261 itens do mobiliário, foi feita a acusação similar em 2003 das toalhas do enxoval presidencial. E aí o trecho do livro do Marco Antônio Vila. Uma poupuda verba fora reservada para o enxoval do presidente. Dezenas de lençóis, 40 jogos americanos coloridos, toalhas, colchões, taças de cristal e até roupões de algodão de fio egípcio. A justificativa era de que o antecessor sucateara toda a estrutura das residências presidenciais. Já em agosto, resultara em Seleuma, a compra de 2 mil latinhas de cerveja, 610 garrafas de vinho e 150 jogos de cristais, lapidados à mão e de primeira qualidade, segundo o próprio pedido da presidência da república. Em seguida, a aquisição de 600 quilos do bombom sonho de valsa, acha sonho de valsa, hein? 2 mil vidros de pimenta envelhecidas em barril de carvalho, eu nem sabia que uma pimenta envelhecida em barril de carvalho era melhor. 7 mil pacotes de biscoito recheado, bolacha, né? Aqui é um erro do Vila, claramente são 7 mil bolachas. E 6 mil barras de chocolate ao leite crocante acabaria momentaneamente suspensa para ajustes. Ou seja, é um método do Lula alegar que o seu antecessor, né, deixou, estragou o palácio para ele poder comprar coisas novas, inclusive taça de cristal, sofá com controle remoto, cama e colchão de luxo. É uma pouca vergonha, criminosa, inclusive, absolutamente ilegal, que nós vamos levar e vamos convocar na comissão de fiscalização os responsáveis por essa compra, sem licitação. Nós vamos exigir explicações e diligências. Agora não tem mais desculpa para o Tribunal de Contas falar que a nossa representação é inepta, que a nossa representação é vazia. Agora você tem a admissão de culpa da própria Presidência da República que encontrou os móveis no Palácio da Alvorada. Nós vamos exigir que cada centavo seja devolvido aos cofres públicos dessa pilantragem, dessa ladroagem que no governo Lula vai desde o sonho de valsa do Palácio da Alvorada até a maior empresa estatal do país. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. MBL. MBL.